Olá, eu sou Laura Martins, editora do IT Fórum, e estou no IT Fórum Trancoso 2024 com alguns convidados especiais para conversar com a gente. Estamos aqui com o Guto Barreto, CIO da Petrobras. Guto, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Laura. É um prazer estar aqui. Guto, ontem você palestrou aqui com a gente, para todo o público, e a gente conversou um pouquinho sobre sustentabilidade. Você conversou com a Débora, e queria começar abrindo uma conversa que a gente já teve, que é a Petrobras olhando para a eficiência energética, mesmo sendo uma empresa de óleo e gás, e queria entender um pouco a sua visão. Isso parece um pouco contraditório de início, mas talvez não seja tão contraditório quanto parece. Perfeito, Laura. Fala para você o seguinte, eu não sou um expert em transição energética, minha área é de TIC, mas o que eu posso dizer para você é que não vejo contradição nenhuma no fato da Petrobras ser uma empresa de óleo e gás, fazendo transição energética. Aliás, é um caminho que é muito comum entre as empresas de óleo e gás. A maioria delas no mundo já está fazendo essa trilha, perseguindo esse caminho. Há uma tendência das empresas quererem colocar uma imagem também de descarbonização. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, Laura, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, antes de eu entrar na Petrobras, eu tinha uma visão muito leiga a respeito desse assunto, e que eu pensava, onde eu pensava que era possível uma ruptura energética. Eu pensava assim, poxa, já que o clima está tão ruim, as coisas estão com um viés bastante negativo, por que a gente não vai lá simplesmente e fecha a torneira do petróleo? Por que a gente não faz isso? E depois eu fui aprendendo, eu fui começando a estudar, entrei nesse ramo, comecei a entender que essa ruptura simplesmente é impossível de acontecer. Primeiro que o mundo hoje não tem energia renovável suficiente para suprir a população e suas demandas. Uma série de coisas. Então, se você faz uma ruptura desse tipo, você tem uma ruptura de sociedade mesmo. Em um curto espaço de tempo, você acaba matando um monte de gente. Você vai fazer desruptura nas cidades, no campo, na política, onde for. Então, o petróleo hoje é uma coisa ainda muito importante e provavelmente vai conviver na nossa sociedade por mais 50, 60 anos. Foi o que eu aprendi. Então, já que a gente não pode falar de ruptura, a gente tem que estar falando de uma transição energética e de uma responsabilidade em relação ao meio ambiente, que é uma coisa que eu acredito que a Petrobras faça bastante. Então, eu vou te citar alguns exemplos aqui para a gente poder materializar isso. Eu acho que o primeiro que a gente pode citar é que a companhia é campeã mundial em reinjeção de gás carbônico nos poços. Então, onde a gente faz a extração, sai óleo, sai gás junto. A plataforma chega lá em cima, ela separa esses dois elementos e ela reinjeta gás nos poços. Então, esse gás deixa de ir para a atmosfera. Estou falando de milhares de toneladas de gás carbônico todo ano que deixam de ir para a atmosfera que entra dentro dos poços por conta dessa coisa da Petrobras. A segunda coisa que eu posso dizer para você é que hoje, se não for o maior, mas é o petróleo mais descarbonizado que a gente tem no planeta. E é um petróleo que a gente vai buscar 7 mil metros de profundidade. Então, é uma coisa que o esforço que a companhia faz para tirar esse óleo de lá não é maior do que os outros. Então, isso faz com que o combustível chegue no seu tanque com o mínimo de pegada de carbono possível. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a Petrobras tem uma série de medidas que são bastante interessantes e que são medidas de responsabilidade com o meio ambiente. Então, por exemplo, quando você ouve dizer que uma sonda está saindo do Rio de Janeiro indo para a margem equatorial fazer um trabalho, a companhia tem o cuidado de fazer uma raspagem no casco do navio para ter certeza que nenhuma espécie de plantas ou de animais está grudada ali que vai poluir o outro ambiente. Então, a companhia tem esse cuidado. Um outro exemplo bem claro de cuidado com o meio ambiente que a gente pode citar é o fato da companhia, quando vai colocar algum tipo de tubulação no fundo do mar, ela primeiro estuda aquele fundo do mar para ver onde estão os corais, onde está a vida marinha e ela passa com essa tubulação entre a fim de perturbar o menos possível a vida marinha no fundo do mar. Então, eu estou te dando uma longa resposta aqui para mostrar para você o seguinte, responsabilidade ambiental, que eu estou querendo dizer, ela já existe. E ano passado a companhia criou, pela primeira vez, mudou seu estatuto para criar a Diretoria de Transição Energética, que hoje é regida pelo diretor Maurício Tomasquin. Então, isso tudo são sinais bastante claros de que a companhia está caminhando nessa direção e que hoje já tem uma postura muito robusta em relação a respeito ao meio ambiente. E quando a gente fala dessa diretoria, primeiro foi o que você falou, mostra que está sendo feito algo de fato, não é apenas um discurso. Mas o que mudou para vocês desde essa diretoria? O que muda ali internamente nessa visão e cultura da Petrobras? Muda muita coisa. Primeiro que a companhia mais do que dobrou o investimento que ela já fazia em energias renováveis. Ela se analisou muito claramente para o mercado, que ela está indo na direção de hidrogênio, está indo na direção de biocombustíveis, energia solar e energia eólica. Mas, de novo, aquilo que eu falei para você, eu não sou um expert em transição energética. Eu deixo para a turma lá que sabe falar disso. O que eu posso falar para você também, Laura, é que a gente tem já hoje dentro da companhia alguns projetos de TI que ajudam nessa parte toda de respeito ao ambiente, de conservação. Um exemplo claro que eu posso dar para você é o programa do Smart Tocha. Todo mundo que já passou perto de alguma refinaria já viu que tem um foguinho ali em cima, a tocha ou o flare, como eles chamam. E essa queima que acontece ali, muitas vezes, ela não é uma queima ideal. Ou ela gera muita fuligem, ou gera muito vapor, ou tem algum elemento químico ali que está aparecendo. Então, a TIC, alguns anos atrás, em parceria com outras áreas da companhia, criou um projeto chamado Smart Tocha, que basicamente consiste em uma câmera que fica apontando para aquela tocha, uma câmera de alta resolução, e a cada 20 segundos ela tira uma foto. Através daquela foto, ela sabe a composição dos gases que estão ali e, através de um programa de inteligência artificial, ela regula as válvulas para que aquela tocha tenha a queima ideal. Isso significa que a gente está respeitando os arredores das refinarias, onde tem várias comunidades. A gente também não está tendo nenhum tipo de perda energética. Então, esse é o tipo do programa que eu gosto de citar, porque ele tem uma ambidestria muito grande. Primeiro que ele economiza dinheiro para a companhia, na casa de 3 milhões de dólares por ano. Caramba! É bastante significativo. E, ao mesmo tempo, você tem esse toque de ambiência, porque os teus arredores ali você está cuidando daquela comunidade que está ali, você não está deixando escapar nenhum gás horrível para eles, ou não está deixando escapar fuligem, que afeta a parte respiratória. Tem um outro programa que também a gente tem bastante orgulho, que é mais na linha de redução de risco para os funcionários que estão lá, que chama o Leak Spine, que é o espião de vazamento. Então, mais uma vez, é uma série de sensores que ficam apontados por um determinado dispositivo, e quando aquele dispositivo dispara, ele tem que voltar depois para o estado natural dele. E os sensores estão lá medindo. Então, ele disparou, voltou para o estado atual. Ok, está tudo bem. Quando ele dispara e ele não volta para o estado atual dele, significa que ali provavelmente tem um vazamento. E, às vezes, pode ser um gás letal, um gás que afeta a respiração das pessoas, etc. Então, isso significa que essa redução de risco é um outro fator muito importante que a gente tem lá. E aí, você deu exemplos de projetos que não estão ligados à TI diretamente, dois que são ligados à TI. Isso. Como que vocês estão enxergando a necessidade de TI estar mais perto dessa área ambiental? Como que isso é para dentro da área de TI? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. E a gente está prospectando isso no mercado, junto com a diretora de transição energética. A gente está sempre conversando com eles. E, à medida que eles vão demandando algum tipo de solução nossa, a gente está olhando no mercado aí, porque tem, basicamente, um menu de fornecedores e parceiros que podem nos ajudar com isso. Então, a gente está naquela fase de entender quais são as nossas prioridades, o que a gente vai fazer internamente e o que a gente vai comprar fora. Então, é basicamente isso que é nesse momento onde a gente está. E eu queria voltar na parte que você explicou que a Petrobras está olhando para outros tipos de energias inováveis, hidrogênio, enfim. E aí você fala, de novo, eu não sou um experto na parte de transição energética, mas eu sou um experto em inovação. E eu acredito que a Petrobras ter essa visão não deixa de ser uma inovação para vocês, tentar olhar para outros caminhos. E aí eu queria ver do seu lado de inovação, quão importante e quão desafiadora para estar dentro desse projeto de longo prazo. É, o desafio sempre é muito grande, né? O que eu acho, voltando naquela pergunta inicial, da parte da contradição, eu estou tentando mostrar para você aqui que não existe muita contradição entre você ser uma empresa de oligais e estar apontando na direção da transição energética. Na verdade, é uma grande necessidade, né? A gente vê por causa do ambiente, por causa de todos os indicadores que estão aí, mas o que a gente precisa hoje, antes de eu falar de inovação, deixa eu só tocar nesse ponto, que eu acho que é importante, tá? Mais importante do que a gente perguntar se existe uma contradição entre o oligais e a transição energética é a gente procurar entender por que que hoje dentro do país a gente não tem os subsídios que a gente deveria ter para caminhar mais rápido dentro da transição energética. Essa é uma pergunta importante, né? Por que que o nosso governo não subsidia mais os ativos da transição energética? Porque hoje, se você parar para pensar, Laura, as grandes empresas, elas têm uma dicotomia grande, você investir em ativos de oligais é muito mais rentável do que você investir na transição energética. E isso tem que mudar. Isso só vai mudar através de incentivos governamentais, né? Tem outros fatores também, mas esse é um fator muito importante. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. A outra pergunta que a gente tem que fazer também, que é muito importante, é por que que ainda não existe legislação, por exemplo, para as eólicas offshore no Brasil? O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo, e a gente não tem um aerogerador lá fora porque a gente não tem legislação ainda. A Petrobras já está estudando isso, com certeza, né? Então, assim, esse caminho todo que a gente tem para percorrer por aí, ele vai, com certeza, ter bastante inovação. Mas as perguntas são essas, né? Por que que a gente não tem um ambiente ainda que seja mais propício para a transição energética? Só queria tocar nesse ponto, que essa pergunta, eu acho que é muito mais relevante que a gente está perguntando se o oligás devia estar nisso ou não devia estar. Voltando no ponto da inovação que você está falando aqui, né? Então, você imagina que esses novos caminhos de transição energética que a gente está falando, isso vão criar, provavelmente, indústrias dentro do país, né? Sim. E isso vem atrelado a muita inovação. A Petrobras tem uma área chamada o SEMPS, né? Que é o Centro de Pesquisa, que fica dentro da engenharia, que ela é super prolífica em criação de patentes para a companhia, inovação na veia, né? Já é o recogista de patentes lá há décadas no Brasil. E tem algumas das pesquisas mais reconhecidas no mundo, né? Na área de exploração e produção em águas ultra profundas, né? Então, a gente... Inovação para a Petrobras é uma coisa que é muito séria. Por exemplo. A gente investe cerca de... Eu não sei se é um... Agora me fale a memória. Se isso é um, é um e meio por cento do nosso faturamento anual em pesquisa, né? Por lei. Então, assim, é uma quantidade bastante grande de recursos que vai para a inovação todo ano e a gente aproveita muito bem isso. Perfeito. E aí, até voltando nessa primeira parte da resposta, acho que muita gente não imagina o quanto falta de fundação para que isso seja uma verdade, né? Isso. Isso. Exato. Viram uma conta da empresa e não de um ecossistema não favorável para isso, né? Isso. Tentando mostrar para você aqui, falar para você que existe uma série de medidas e uma série de sistemas e uma série de soluções que a gente já implementa hoje para respeitar o meio ambiente. Podemos fazer mais? Devemos fazer mais? Sim, com certeza. Todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo, né? Mas assim, como empresa a gente precisa também dessa alavancagem, digamos assim, legislativa, né? E que vai impulsionar a transenergética no Brasil, acredito. E aí também, para a gente finalizar, queria mais uma visão sua de mercado, não necessariamente só da Petrobras, mas do quanto você acredita que a tecnologia vai ajudar cada vez mais a gente ter um mundo mais sustentável? Acredito 100% que a tecnologia vai fazer parte disso, né? Aliás, hoje já é muito difícil você extrair uma gota de óleo lá do fundo do oceano sem ter tecnologia. Então, tem tecnologia em todas as áreas, quando você está fazendo a prospecção, depois você está perfurando o poço, depois você está fazendo a extração, tudo isso envolve tecnologia, muita, inclusive, muito mais do que eu imaginava antes de entrar na Petrobras. Eu acredito que a transenergética não vai ser diferente, tá? E mesmo a parte de óleo e gás que hoje já se utiliza muito de inteligência artificial tradicional e vai usar da DNAI também que está chegando aí, né? Eu acredito que a tecnologia faça parte integralmente de todo esse futuro energético, não só do Brasil como do mundo. E você citou a IA Generativa, não dá muito para fugir dela, né? Não dá. A gente só fala dela no último ano. Vocês estão olhando mesmo para isso? Alguma coisa que você possa contar? Sim, a gente está olhando para a IA Generativa com certeza, já fizemos algumas provas de conceito bem interessantes que estão dando resultado para a companhia. Agora a gente pretende escalar isso, obviamente com todo o cuidado possível, né? Porque a gente sabe que a DNAI pode ter alguns percalços pelo caminho, então a gente está sendo super cuidadoso. Quando lançaram o chat GPT, a gente tinha uma preocupação muito grande que algum conteúdo da companhia fosse alimentar o modelo. Então a gente orientou todos os funcionários a não usar chat GPT até que a gente consiga se colocar o nosso na praça, né? Então a gente hoje tem o chat Petrobras, que é ele faz essa curadoria, não deixa nada da companhia ir para fora, mas traz o que tem de fora para dentro para a gente poder fazer as nossas pesquisas, né? A gente está investindo também no uso de alguns tipos de copiloto, né? Que são importantes para ajudar as pessoas em produtividade e tal. E tem alguns casos específicos de DNAI que estão rodando na companhia que a maioria não posso falar ainda, mas a gente está usando sim. A gente está usando. Eu acredito que para pegar um gancho no que eles falaram ontem aqui na coisa, né? Perguntaram para o Rodolfo, Dacente, perguntaram para outras pessoas também se a DNAI era um hype. Eu acho que ela segue hoje um hype cycle. Existe um pouco de hype nisso tudo aí, mas ela veio para ficar com certeza. Porque já está trazendo bastante resultado e gerando muito valor para a companhia. É, que é outro desafio de vocês, né? Entender o que é hype, o que não é, onde usar, né? Há dois anos atrás a gente falava de metaverso, acho que hoje isso quase não é uma discussão mais dentro de lugar nenhum. Perfeito. Vocês fazerem essa escolha não é tão simples também, né, Guto? Perfeito, não é tão simples. Então a gente procura, a gente tem procurado ter uma postura bastante cautelosa em relação a isso. Então a gente traz alguns fornecedores que são promissores, a gente escolhe alguns usos de caso bem interessantes e faz uma prova de conceito ali. Você tem que gerar valor na prova de conceito. E dali você propõe uma escala daquilo, né? Então é isso que a gente tem feito com a DNAI. Graças a Deus temos tido bastante sucesso. Algum spoiler que você possa dar pra gente? Alguma coisa tecnológica que esteja vindo? Não, não. Não tecnológica, mas eu posso dar um spoiler pra você de um programa bem legal que a gente tem na agulha ainda pro primeiro semestre, tá? Tenho falado inclusive com a Adelson aqui, falei com outras pessoas. A Petrobras em conjunto com a maioria dos grandes parceiros de tecnologia do país vai lançar um programa chamado Social Tech. Legal. É um programa que vai trazer alguns jovens em condição de vulnerabilidade e vai ensinar a eles tecnologia. Exato. Com o conteúdo dos nossos parceiros e com a experiência de trabalhar na Petrobras. Então a gente está juntando duas coisas que são excelentes pra essas pessoas que vão colocá-las no mercado e não é uma uma atitude altruísta da companhia, né? A gente quer, na verdade, suprir uma demanda que a gente tem por profissionais que não existem hoje no mercado. Então ganha os nossos parceiros, ganha a Petrobras e ganha quem está recebendo esse benefício lá na ponta. Então é um programa muito bacana. De novo, ele não é só nosso, ele é dos nossos parceiros também, estamos envolvendo Senac, o Senai, o Ministério da Tecnologia. Então é uma costura muito grande que está acontecendo aí, mas a gente vai lançar a primeira etapa já no primeiro semestre e no segundo semestre a gente vai fazer o programa inteiro, né? Então a gente está bastante animado com isso daí e acho que é uma coisa que vai beneficiar todo mundo. É, e cada vez mais, né? Porque falava-se, por exemplo, da falta de desenvolvedores. Agora, do nada, a gente tem uma demanda por especialistas em agenerativa que até seis meses atrás nem existia. Então vai ser cada vez mais necessário. Exato. E como a Petrobras é uma empresa muito grande, muito relevante, quando a gente decide numa direção tecnológica, a gente leva o mercado junto. Sim. Então a gente puxa, assim, olha, do dia para a noite a pessoa, olha, decidimos fazer isso aqui, preciso de 500 profissionais certificados nisso aqui. Não tem no mercado. A gente tem que formar esse pessoal, tá? A gente tem que formar essa turma. Acho que é importante a gente dar, é uma condição também de dar primeiro emprego para muita gente, né? Que está aí se formando no segundo grau e que está ali e não sabe o que vai fazer. A gente pega esse pessoal pela mão e fala assim, vem aprender tecnologia com a gente. Então a gente sobe a maré do mercado brasileiro fazendo isso. Acho que esse é um spoiler que eu posso dar, até porque é uma coisa que já está meio que publicada. Então é isso, a gente está com bastante esperança em relação a isso. Não, ótimo. E quando você puder dar mais spoiler também, você conta para a gente. Prometido. Guto, obrigada de novo. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado. E você que assistiu a nossa entrevista, não deixe de acompanhar a cobertura completa em itaforum.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.